Adidas hoje revelou a nova camisa da Itália que homenageia os 125 anos da Federação Italiana de Futebol e se inspira na primeira camisa usada pela seleção em sua história, que foi quando venceram a França por 6 a 2 em 1910. O manto tem a cor branca como cor predominante e conta com detalhes em dourado, como por exemplo as listras dos ombros e o logo da Adidas. O novo uniforme será utilizado pela primeira vez nesta quinta-feira dia 15 contra a Espanha pela semifinal da Nations League. O grande detalhe desse manto é que ele é uma edição limitada de acordo com a fornecedora de material esportivo e apenas 2.023 unidades estarão disponíveis para comercialização. É meus amigos, então edição limitada da camisa da Itália está lançada oficialmente. Eu particularmente achei lindo o manto porque eu gosto muito quando mistura o branco com o dourado. É, eu quero saber a opinião de vocês agora em relação a essa nova camisa da Itália. Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Vou te falar sobre Marinho, que não negocia mais com a equipe do São Paulo. Vou te contar sobre a seleção brasileira, já teve aí jogador cortado e também o novo convocado para a seleção, né? Para os amistosos aí contra a Guiné e também Senegal. Vou te falar sobre Rasmus Roiland na mira do Manchester United. Mbappé avisou oficialmente ao Paris Saint-Germain que não vai ativar a cláusula de renovação e, portanto, deve ser vendido nessa próxima janela. O vídeo está muito bom. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O jornalista Vene Casagrande informou que Mariju Maciel, advogada de Marinho, disse que as negociações com São Paulo estão encerradas. Porque o jogador optou por permanecer no Flamengo e quer cumprir o seu contrato que vai até dezembro. O atacante deseja ser reintegrado ao elenco e brigar por oportunidades. Mas na coletiva de domingo, São Paulo já deixou bem claro que não tem planos para utilizar o jogador. Outro que vai embora no final do ano é Artur Vidal, que já tentou cavar a sua vaguinha no Colo-Colo ao falar o seguinte à imprensa chilena. Eu tenho um contrato com o Flamengo até dezembro. Não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar ao Colo-Colo. Mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta de contrato, ganhar os três campeonatos que me restam. E depois veremos. Então o Vidal quer ganhar a Copa do Brasil, Brasileirão e também Libertadores antes de ir embora do Flamengo no final do ano. Como ele mesmo falou, quero ganhar os três campeonatos que me restam. O que mais me impressiona do Vidal é que sempre na entrevista ele tenta cavar a vaguinha num time. Antes era no Flamengo, toda entrevista que ele dava falava que amava o Rubro Negro, queria muito jogar lá. Cavou a vaguinha, foi para lá. Agora ele já está tentando cavar uma vaguinha para voltar à equipe do Colo-Colo. Eu vi nas redes sociais torcedor do Flamengo que já falou, ó, pode ir embora agora, Vidal. Já vaza no meio do ano, se quiser, fica à vontade, tá? Mas eu tenho que lembrar vocês que ele tem contrato até o final do ano e provavelmente vai ficar até dezembro na sua equipe. O Internacional ontem oficialmente anunciou Enervalência como seu mais novo reforço. E inclusive o Beira Rio ficou com as cores da bandeira do Equador na noite de ontem. O atacante agora vai curtir o período de descanso dado pelo Colorado e chega em Porto Alegre somente no dia 26 de junho, onde assinará contrato por três anos e a sua apresentação também está marcada para o mesmo dia. Ele vem grátis após deixar o Fenerbahçe em fim de contrato e vale a pena lembrar que Valência somente poderá fazer a sua estreia depois do dia 3 de julho, que é quando abre novamente a janela de transferências aqui no Brasil. O Brasil já tem seu primeiro desfalque para os amistosos contra Guiné e Senegal, já que o zagueiro Nino se lesionou no jogo de domingo entre Goiás e Fluminense. Exames feitos ontem constataram uma lesão no adutor da coxa esquerda e, portanto, ele já foi cortado da lista. Quem foi convocado para seu lugar é Robert Renan, ex-Corinthians e que atualmente está no Zenit. Ontem a seleção já fez seu primeiro treino lá em Barcelona, visando o jogo de sábado contra Guiné. E o grande destaque foi para esse golaço de bicicleta marcado por Malcom. A seleção ainda não está completa e ainda receberá mais uma leva de convocados, onde o grupo somente ficará completo amanhã, quarta-feira. É, meus amigos, então sábado teremos aí o amistoso contra Guiné e eu quero saber o seu palpite para essa partida. Você acha que o Brasil vai dar show? Vai vencer por goleada? Você acha que Guiné pode surpreender? O que você espera dessa partida entre seleção brasileira e Guiné? Fala aí, beleza? E também já aproveita para deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde sempre rola muita notícia, transferência, muita coisa de futebol e também dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Vai lá conferir o conteúdo, se tu curtir, eu te convido a se inscrever. O jovem Rasmus Hoyland vem brilhando bastante com a camisa da Atalanta e também da seleção dinamarquesa, portanto já está na lista de grandes clubes europeus. Manchester United é um dos maiores interessados nele, inclusive o atacante foi questionado sobre essa possibilidade, onde respondeu o seguinte, O Manchester United é um grande clube, então eu devo ter feito alguma coisa certa se eles me querem. O meu objetivo é chegar ao topo e podemos falar que o Manchester United está no topo. A Atalanta comprou ele por 17 milhões de euros em agosto do ano passado, junto ao Sturmgras, e agora não libera por menos de 60 milhões de euros. Barcelona e Chelsea são outros interessados. Meus amigos, o Rasmus Hoyland é um nome muito interessante, visando principalmente um projeto futuro, um jogador que ficaria muitos anos lá no Manchester United. O Eric Ten Hag está trabalhando muito bem com os jovens da equipe, e o Rasmus Hoyland com certeza seria bem interessante. O atacante é muito comparado ao Erling Haaland pelo estilo de jogo, o estilo goleador também é alto, forte, tem 1,91m de altura, está marcando muito gol, foi grande destaque pela seleção da Dinamarca nessa última temporada. O cara realmente está jogando demais, e vai ser bem complicado a Atalanta conseguir mantê-lo. Na tua opinião, você acha que o Rasmus Hoyland seria um ótimo nome para chegar agora no United e assumir a camisa 9? Fala é! Romelu Lukaku é o próximo grande alvo do futebol árabe, e inclusive ele já tem uma bela oferta em mãos. De acordo com o Portal Go, o grande interessado é o Wally Lau, que já lhe apresentou uma proposta de dois anos de contrato, onde ele ganharia cerca de 25 milhões de euros por temporada. Isso daí também foi confirmado pelo jornalista Sancha Una, que falou que o Lukaku está interessado, porém quer mais grana e pede 80 milhões de euros anuais para ir se aventurar na Arábia. Lembrando que o jogador pertence ao Chelsea, e o Wally Lau também terá que apresentar uma oferta aos Blues pela compra do jogador. A imprensa italiana fala que nos próximos dias o Chelsea terá uma reunião com a Internazionale, para discutir Romelu Lukaku, também a possibilidade de Khalidou Koulibaly ir lá para a Internazionale e outros assuntos. Então vamos ver quais serão aí os próximos passos para saber o futuro de Lukaku. Se ele vai ser reintegrado lá no Chelsea, se Maurício Pochettino quiser, né? Se ele vai ser negociado com a Arábia, ou se vai continuar lá na Internazionale, se a Internazionale vai conseguir algum grande negócio lá com a equipe do Chelsea. Na tua opinião, Lukaku tem que continuar na Europa? Ainda tem muito futebol para mostrar nas principais ligas? Ou já está na hora de se aventurar no futebol árabe? Fala é! Jadon Sancho não deve ficar no Manchester United para a próxima temporada, já que o clube está pronto para vendê-lo agora no meio do ano. Inclusive, não faltam interessados em contratá-lo. O programa Talk Sports informou que o atacante é um dos nomes aprovados pelo novo técnico do Tottenham, e os Spurs já estariam preparando uma oferta de 60 milhões de euros pelo jogador. O jornalista Ben Jacobs informou que o Paris Saint-Germain é outro de Olinho Sancho, e inclusive já teria enviado emissários à cidade de Manchester para sondar a possibilidade do negócio e também os valores envolvidos. Napoli é mais um que também mira a contratação de Sancho. É, meus amigos, então, nesse momento, Napoli, Tottenham e Paris Saint-Germain surgem como os principais clubes interessados em levar Jadon Sancho, que infelizmente lá no United não conseguiu demonstrar o bom futebol que ele tinha lá na época do Borussia. Eu quero saber agora o que tu acha. Você pensa aí que o Eric Ten Hag ainda tem que manter o Jadon Sancho na equipe? Ou você acha que já está na hora de realmente ele ser negociado, pensar em novos nomes? E caso realmente ele vá embora, qual clube seria perfeito para ele tentar recuperar o seu bom futebol? Napoli, PSG ou então a equipe do Tottenham? Fala é! Mbappé já poderá ser vendido pelo Paris Saint-Germain nessa próxima janela de transferências. Isso é porque o jornal L'Equipe informou que o atacante enviou uma carta ao clube falando que não vai ativar a cláusula de renovação até 2025. E, portanto, seu contrato vai se encerrar em junho de 2024. O PSG, por sua vez, está furioso com o jogador, já que isso praticamente lhes obriga a vendê-lo agora no meio do ano, para evitar que em janeiro ele saia totalmente gratuito. Fabrício Romano confirmou tudo isso e completou falando que o time francês já avisou ao atacante que ele será vendido. O programa É Largueiro informou que os franceses buscam vender Mbappé a qualquer time da Europa e tentarão de tudo para que ele não reforce o Real Madrid. O jornal Guardian informa que, apesar dos merengues serem os favoritos a levá-lo, eles terão que competir com o Liverpool e Manchester United, que também querem contratar Mbappé. O jornalista Ben Jacobs afirma que o Chelsea não entrará na briga pelo jogador e a Sky Sports Alemanha informa que o Bayern de Munique é mais um que também não entrará na briga. É, meus amigos, o Mbappé está agitando bastante essa janela de transferências e o Paris Saint-Germain deu o ultimato para ele. Ou renova ou será vendido nessa janela. Isso daí foi confirmado pelo Fabrício Romano. Como o Mbappé falou que não vai renovar, então ele vai ser vendido. Porém, temos que lembrar que ele não custará nada barato. De acordo com a imprensa europeia, o PSG deseja aí 200 milhões de euros pelo Mbappé. Só que provavelmente esse valor pode abaixar bastante, já que em janeiro ele poderá sair totalmente gratuito. Vamos ver como é que vai suceder esses próximos dias, quais ofertas vão chegar e se realmente o Mbappé vai acabar sendo negociado. Agora o que a gente sabe é que caso ele não vá embora agora, né, se nenhum clube pagar o valor que o PSG deseja, aí ano que vem ele vai embora totalmente gratuito. Na tua opinião, você queria que o Mbappé fosse para o Real Madrid ou então jogar a Premier League? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e... Falou!